A sequência de derrotas do Corinthians termina em 4 e o técnico Tite fez os seguintes comentários após encerrar essa sequência Meu time me deixou orgulhoso e jogou com raça até a última jogada Posso dizer muita coisa, mas prefiro deixar o time ter o descanso que merece Salve, salve então rapaziada, a Geração Gamer chegando com mais um episódio da nossa Master Com o Timão tu tá ligado, a janela tá bombando, hoje vamos buscar reforços preciosos pra tentar uma recuperação inédita no campeonato Vamos enfrentar o Fluminense, temos também o São Paulo e outro clássico contra o Peixe na última rodada do primeiro turno Uma última vitória em cima do Cuiabá depois de perder 4 na sequência, o Timão é o 13º, temos 20 Estamos a 5 do G6, é o grande objetivo, não dá pra esconder isso Porém, olhando pra baixo, a gente pode estar próximo do rebaixamento A 2 do Cuiabá, que é o primeiro da zona do rebaixamento Se você não assistiu o último episódio, fica ligado, como tá o nosso time formado A gente segue com o Cássio de titular, o Bento ainda não fez sua estreia, mas o Cássio tá pegando muito E estamos aí com o Andréas na meia de ligação e o Romero lá na ponta direita O Michael é banco do Roger Guedes, que tá melhor ultimamente No entanto, vocês sabem muito bem, a gente vendeu o Júnior Moraes e só temos o Yuri Alberto de centro avante de origem E olha só no mercado, vocês comentaram muitas opções, o Cano e o Pedro Raul desde o início da série foram os mais pedidos Eu pensei de duas maneiras, o Pedro Raul tem 77 em over e 24 anos O Cano tem um ponto a mais em over, porém já é veterano de mais 33 anos de idade Ele, é claro, tá em decadência quando o Pedro Raul tá subindo No entanto, os valores do Cano aí nos agradam e a gente precisa manter o Yuri Alberto de titular Porque ele tá jogando muito, no entanto, cara, Pedro Raul não teria tantas chances nesse início A gente pode buscar um cara mais veterano, como é o caso do Cano, pra jogar menos tempo E assim conseguir sempre estar apto e 100% fisicamente pra substituir o Yuri quando ele tiver cansado ou seta pra baixo É nesse esquema, ó, e o Cano, cara, ele quer jogar no Corinthians Apesar de tudo, a multa ainda é muito barata, 12 milhões Vamos fechar com o Cano pra pelo menos 2 anos e vamos reduzir o salário dele de 7 para 6 e 400 E parece sacanagem, mas não é não, o Fluminense já botou o Cano ali no banco Será que eles já estão imaginando que o Cano vai sair, mano? Pode ser um indício disso E a gente vai ter que deixar o Romero no banco, seta pra baixo e o Balbuena eu vou manter O restante do time inteiro, não vamos mexer em nada Já vamos fazer a nossa oração de cada dia, principalmente agora, pra ver se o time finalmente engrene E a gente não volte a perder no campeonato Eu acredito, espero que vocês também, mano, é a Master League mais insana, mais difícil da história do canal Tá no Lenda, tá no Hardcore e vamos pra dentro Fagner tá passando, ó, marcação deu bobeira ali O Fagner já recebe ela na frente e chegou pro cruzamento E o Yuri Alberto Tem desvio, é escanteio Bola aí com o Renato Augusto Vamos meter ela ali pro Roger Guedes Ele sobe, mas sobe testando por cima Vamos tentar pelo alto aí com o Renato Augusto nessa cobrança Descanteio, rapaziada O goleiro tira Fábio Santos na sobra Ainda o timão O toque pro Fausto Vera Já domina e toca no Fagner Volta mais atrás do jogo É o Corinthians tocando de lá e de cá Procurando o espaço que ainda não encontramos Andréas passou Recebe essa A defesa faz o corte de novo A verdade é que a posse tá a milhão, cara Porém a gente não consegue finalizar Quem sabe agora com o Renato Preparou, mandou Fraquinho Fácil ali, explodiu na defesa Yuri Alberto toca pro meio Roger Guedes Cara, velho Dava pra ter chutado mais forte Fausto Vera, Yuri Alberto Renato Augusto passando E toma ali bola Calcanhazinho pro Andréas Já viu o Mosquito Esticou na moral Agora Gustavo Mosquito Linha de fundo Tocou de letra Renato Augusto Um golaço Gol Do Corinthians É do time Vamos pra dentro Rapaziada Esse episódio A gente não vai perder ponto Ou pelo menos Evitar o máximo possível Bola aí do Mosquito Olha só Letraça Do craque do time Renato Augusto Agora a gente não vai dar as bobeiras Que demos aí Principalmente nos últimos jogos Deixando o time ainda seta pra cima Agora tá neutra Cara Pra controlar esse meio campo Olha o Gil Falhando Olha o Gil O jogo parece que Trapaceia Mano Como que o Gil Deu um bote desse Se liga Aí o Ganso Tá dominando ela Tem bola A frente Ele tocou Pro Caio E tomou uma caneta O Gil Pra não dar bobeira A gente tem que dar uma reforçada Agora na lateral O Fagner Tá bem cansado Vamos sacar ele O Andréas Ainda não tá 100% fisicamente Vamos com o Du Queiroz Botar dois volantes agora Pra dar um reforço Na marcação Bola Henrique Ganso Bola retomada aí Pelo Fausto Vera Vai sobrando no Renato Toca com o Yuri O Yuri Alberto Não tá aparecendo tanto Bola não tá chegando pra ele Olha o Mosquito Olha o Gustavo Mosquito Na linha de fundo O Du Já encosta ali Pelo meio Olhou Tocou no meio De novo Com o Yuri Alberto É só falar que ele aparece Gol Gol do Corinthians Tem bola na rede Tem gol de Yuri Alberto O artilheiro do Timão Não perdoa Recebe essa Dudu Domina com a canhota E finaliza Na moral A gente tá dominando o jogo A gente tá merecendo muito Essa vitória E quem sabe tem mais Olha o Yuri Protegeu Cavou a falta com o André Vai recuperando Ainda tem Timão Tem Yuri Alberto nela Rolou Não consegue Mano Eram dois marcando Mas segue pressionando Yuri Alberto É um cara Que merece Vestir essa camisa Do Corinthians Ele tem uma raça Absurda Não desiste Da jogada Sempre chega Dá o máximo de si No campo Para ficar de olho Nessas bolas aí Aéreas do Fluminense Eles estão tentando Muitas Aí o Gustavo Ufa Ô Mosquito Opa nada Sobrou na moral E ela vai ficando Com o Roger Guedes Tem ali o Yuri O Roger Limpa Qualidade no drible Adiantou pro Yuri Alberto Carimba Que é top Mas o Fábio Tava ali 72 minutos Vamos colocando aí Vamos colocando aí O Vital No lugar do Renato E o Michael No lugar dele Mano Roger Guedes Olha a bola No alto Sobrando Fábio Rola 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 Do Queiroz Caraca É geu Limpou Tocou de calcanhar Ficou difícil Pra gente virar pro chute Mais uma bola tocada ali no Vital Limpa na boa, chega na moral Acha espaço, Fausto Vera Corinthians comandando a parada toda Tem passagem do Misha Olha o Mishael ali, botou na frente Sobrou no Fábio pro Yuri Volta ainda no timão É o Mishael dominando, tocando Vem de tabela Devolvemos errado, Caio Paulista Manda, são quatro de acréscimo Corinthians vai vencendo e convencendo Derrubamos ali o cano E não pode fazer isso, vai que ele machuca Fábio Santos, bola pro Du Duqueiroz adianta no Yuri Não chega, vai acabar o jogo na Neoquímica Torcida começando Voltando a ter esperança Com esse time, cara Jogamos bem, jogamos não Brilhante, mas jogamos do certo Pra não dar chance pro Fluminense E fazer 2x0 E as negociações com o cano Estão indo muito bem, mas eles estão Querendo um contrato mais favorável Vamos ver o que dá pra fazer Vamos pra mais um jogo E já já a gente fecha com o cano Quem sabe, né? Aí cara, a diretoria tá achando Que tá exagerado Ih, mano, a oferta é de 6,400 O salário dele no momento é de 8,200 Eu acho que tá bom demais, mano Eu não tô entendendo qual é Eles estão querendo o que, mano? Já tá bom demais Vamos tentar reduzir um pouquinho de salário A multa ali a gente não pode dar menos Porque senão o Fluminense vai sair fora Vamos tentar abaixar pra 5,700 Quem sabe o cano aceita É a oferta do cantijo, hein? O clube voltou atrás oferecendo ali 12 A gente tinha pedido 13 Mas eu vou fechar em 12 Porque a gente tá com o Rony E também temos o Maicon voltando de lesão Vamos vender o cantijo Excelente, o cano topou, rapaziada 5,700 A gente abaixou quase 3 milhões no salário dele E vai ser um grande reserva aí pro Yuri Alberto Quem sabe um dia a gente faça uma dupla de ataque Ao invés de jogar com o trio Jogamos com o Yuri Cano Cara, será que combina? Será que ficaria maneiro pro Corinthians? E tá aí o argentino chegando Já nas dependências do Timão Vai assinar o contrato Ele ainda não tá 100% fisicamente A gente vai aguardar ele ficar seta pra cima E 100% aí no físico Pra fazer a melhor das estreias Eu espero Vamos ficar ligado Agora vamos ver Mantemos o time 100% fisicamente Mas olha só que sacanagem, mano O Romero novamente seta pra baixo E a gente vai ter que começar Com o Gustavo Mosquito de novo Sem pensar duas vezes Vamos dar a número 14 Que é a que o Cano tava jogando ali no Fluminense E pro Andréas Pereira Eu vou dar a número 5 Só bora hein Caleri e Nicão Dois atacantes O Corio e o São Paulo Vai jogar com dois centro-avantes O Nicão não é Mas tá ali nessa posição E a bola tá rolando Vamos lá Timão Mantendo novamente a escalação Que bateu o Fluminense Galopo vai bater direto Taca Assim dois tempos Respira Timão Vamos sair aí com o cara Yuri Alberto Já dominou Tentou E falta nele Yuri Alberto sai mancando Cartão amarelo pro Caleri Nicão dominou Tocou pro Galopo Tentou Passagem Fábio Santos Aí o Renato já distribui É o Corinthians Saindo com Fausto Vera Adiantou pro Roger Guedes Toca de primeira Passe errado pro Yuri Volta aí o São Paulo de novo Jogo tá tenso cara Os dois times procurando espaço Corinthians recupera Retoma mais uma Gustavo Mosquito aí pro Andréas Tá difícil Ele faz o giro Toca bem Demais o Roger Guedes Tentou ali a finta Aí esticou no Marcos Guilherme O Alisson tá na pegada Vem chegando o São Paulo Mais uma bola pelo alto Procurando o Caleri Que é muito bom de cabeça Agora tem que ficar ligado É nesse contra-ataque Mano do céu Olha aí Cadê o Fagner Até o Renato Augusto chegou ali pra proteger Gil vem no combate Vamos lá Volta time Gil na bola Segue firme Tentou Não consegue Galopinicão Ainda o São Paulo na pressão Tentando Gil de novo Não larga o osso Nosso zagueirão Caleri Foi derrubado ali Reclamou de falta Nada mano Foi de corpo Segue o Corinthians Gustavo Mosquito Esticou É pra vermelho É pra vermelho Cara Não tem outra Já tem o Caleri Com amarelo Eles dão mais um Juizão amarelo O Alisson Cara Tem que se desmarcar Ó Aí jogada pela direita Aí sim Pro Andréas Pereira Tem escanteio Que o juiz Mas não dá Ele termina A primeira etapa Zero a zero E pra ser sincero Eu não curtiu O Mosquito Aí no primeiro tempo Vamos fazer uma situação Diferente Já que o Roger Guedes É segundo atacante Ele pode jogar Na direita Pelo Na ponta esquerda Mesmo Mas com o SA De segundo atacante Pra render 80 E vamos colocar o Misha Na ponta esquerda Pra render 77 Só bora manos Em segundo tempo Agora com o Misha O Michael ali na esquerda E o Roger Guedes Indo pra direita Fábio Santos Sai com o Michael Primeiro toque dele Moleque tem que aparecer O futebol E ele tem mano Ele tem futebol O Michael tenta achar espaço Todo mundo marcado Fica complicado né O Corinthians Tá sem ação mano Os caras que tão sem a bola Eles não tentam sair Da marcação adversária Pra receber um passe Fica difícil demais Pra jogar Aí Fábio Santos Deu o tranco Renato São três cara Os três não conseguiram Tomar essa bola E deixou ali A finalização do Nestor Nicão Olha o Gil Olha o Gil Só na bola E já tem ela metida ali Pro Michael E o Roberto protege Devolve Arboleda tá ali O Michael também Cara Não tem opção Todo mundo tá marcado Tem que aparecer Time Olha aí o Balbuena Tocou pro Michael Não tem ninguém desmarcado A gente vai ter que tentar Jogadas individuais Jogo tá feio Ali na parte ofensiva Pro Corinthians Quem sabe agora O São Paulo Dá um espaço Porque é contra Até aqui pro Timão Yuri Alberto Protege e toca Roger Guedes Volta o jogo aí Com o Fagner Vamos trabalhar no meio Renato Augusto E o Yuri Alberto Agora tem um espaço O Michael apareceu Vamos O Michael Soltou a bomba Saiu mascado Esse chute Tem mais um cruzamento Fácil aí pro Cássio Vamos sair rapidinho Rapidinho Com o Renato Augusto Já distribui Fagner Meteu essa pro Andréas Ele vai ter o domínio dela Esticou pro Roger Guedes É vantagem pro Timão Agora sim Um contra-ataque Promissor demais Roger Guedes Não é possível Cara Já tava preparado Ali pro chute Marcação do São Paulo Recuperou E tem de novo Renato Outra falta Juizão E agora amarelo Pro Balbuena Poderia ser até um vermelho Trava da chuteira Pra cima do Caleri Vamos lá então De três alterações Pra dar um fôlego Novo pro Timão Vai o Michael Vai o Vital E também o Rafael Ramos Ali na lateral direita Quarenta minutos Caleri também saiu Pro São Paulo Bola pelo alto Fausto Vera E sim time Vamos encaixar Esse contra-ataque Boa mixa Com o Michael Ah vai Pelo amor de Deus Mano Que domínio De delay Foi esse Absurdo De delay Que deu Tem falta Perigosíssima Luciano Cravou Direta Pro gol Ela amortece Na barreira Graças a Deus Tem dominando O Timão Yuri Alberto Balbuena Passou A gente vai Totalmente Pro ataque Preparou Miranda Salva O chute Do Balbuena Fim de papo No Morumbi Tá bom cara Não perdemos Somamos um ponto Fora de casa No clássico E já que temos Três Quatro Laterais Esquerdos O Bruno Mello Vai ser vendido Por quase Nove milhões Dois milhões Aliás Para o time do Grêmio Um milhão e cem Com esse empate A gente caiu Para a décima terceira Posição Mas abrimos Quatro Da zona Do rebaixamento Cinco Aliás Que é o coxa O primeiro Da lista Só vamos Então Para a Vila Belmiro Mais um clássico Nesse episódio Vamos buscar Uma vitória Afra de casa E olha só O Cano Tá ali Mano Yuri Alberto Se leis Vionando o jogo Contra o São Paulo E o Cano É a bola da vez Também temos O Romero Voltando finalmente Ao time Seta pra cima Inclusive A jogada ali É do Peixe Fábio Santos Acompanha Fausto Vera Também tá ali No combate Tirou só na bola E já vamos Emendar esse contra-ataque Bola com o Roger Guedes O meio campo Tá meio distante Mas o Cano Já aparece Já pede bola Quase chega Pro artilheiro argentino Tem falta perigosa Aí pro time do Santos Caprichou Bateu na barreira O Soteudo E essa bola Vai ser nossa Não deixa sair Porque senão É escanteio Fagner vem bem Saiu no Roger Guedes Já vamos despachar Lá na frente Com o Cano Fez o pivô Matou e segurou Ela no peito Andréas Pereira Tem bola Pro Romero Olha a saída Do Corinthians Romero Espera o Renato Apareceu o Renato Augusto Trabalha ela Com o Roger Guedes Protegemos Seguramos E garantimos Uma falta Vai bater dali O melhor É o Andréas Pereira Será que ele crava Será que ele crava Partiu o Andréas Por cima Eita Olha a falha Olha a falha Do Fábio Santos Não acredito Gol do Santos Numa falha Grotesca Do nosso lateral Esquerdo Se liga no que acontece Soteudo toca Para ele O Fábio Santos Tropeçou Ah velho Fábio Santos Falhou de novo Fábio Santos Que tragédia Desse lateral A gente fez a linha Burra ali Do impedimento Saímos com os caras Aí ele estava Completamente impedido Mas não O Fábio Santos Estava dando condição Ave Maria Mano Duas falhas dele Fagner Andréas Tem aí passagem Do Fagner De novo Olha quem acompanha A jogada É o Romero Vai chegar nela Romero Deu o tranco Ganhou para o Cano Cano Gol Do Corinthians Gol de Germán Cano Na estreia Com a camisa do Timão Ele faz o que ele sabe De melhor Bola na rede Sobrou para o Cano Faz O L É gol do Cano Soteudo preparado Vem bola fechada Vamos Cássio Aí é tua Cássio Pelo amor de Deus Fagner dominando E saindo com o Romero Aí tem que aproximar Time Vamos lá Fagner de novo Romero vai fazer a passagem O Fagner viu Limpou na qualidade Purinha Bola para o Romero Angel Romero Tenta achar espaço Marcação está em cima Vamos voltar A jogada ali na meiuca É com o Renato Renato Augusto Andréas Andréas Pelo amor de Deus Era para o Renato Andréas Bola está no Cano Tem o Timão chegando O Roger Guedes Devolveu para o Cano Atirando tinta da Travi Germão Cano É o nome dele O artilheiro das Américas O Canão Artilheiro do último brasileiro Ele chega sempre Cano está mortinho Mas a gente não pode tirar ele nessa fase Vamos sacar o Roger Guedes Mais cansado ainda E o Renato também Novamente o Michael O Matheus Vital né Infelizmente o Renato Augusto Cansa muito E vamos tirar o Fábio Santos Vai o Lucas Piton Temos mais uma alteração Vamos tirar o Fagner De novo Cansadaço até no talo Será que dá daí Andréas Será que dá daí Andréas Pereira No travessão Voltou no Michael Vai bater para o gol O zagueiro tira dele Que chutaço do Andréas Segue o timão na pressão Agora vamos botar Seta total hein mano Seta total Para frente Vai Tenta Bola para o Michael Mais uma falta ali O juiz dava vantagem E a gente estava preparando O chute com o Michael Mas vamos né O Andréas já carimbou Mas no travessão Segue sendo o melhor O Michael também bate bem ali Mas essa é para o Michael Cara Essa é para o Andréas Aliás Capricha Andréas Capricha Andréas Pereira A linha reta Eu estou pondo curva Na bola mano Olha o Santos Entregando a paçoca Sobrou Matheus Vital Para o Gil Vai zagueirão Gil Perdeu Ah pelo amor de Deus Mano Ah pelo amor de Deus A gente está doidinho Para empatar esse jogo Os caras começam a perder Um gol atrás do outro É bola no travessão É falta que não faz A curva que ia no ângulo E agora essa com o Gil Trabalhamos bem aí Com o Andréas Pereira Teve o toque do Vital O Gil ficou sozinho Mas é zagueiro né mano É zagueiro Gustavo Mosquito Preparou Bateu Guardou É do Corinthians Gustavo Mosquito Empata Empatamos Chegamos De novo Esse time só engrena Quando a dificuldade Está extrema mano Ou quando não tem mais O que fazer Imaginam que não tem O Corinthians cresce Depois de mandar a bola No travessão O Gil perdeu Um gol feito Gustavo Silva Empata o jogo E aí tem o Corinthians Trabalhando novamente Olha o Balbuena Tocou para o Cano 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 Espetáculo Germancano Caraca moleque É na moral mesmo mano Isso aqui é Master League Padrão Geração Gamer De qualidade Não desiste Não desiste Um segundo Se quer E olha o Cano Olha o Cano Aê Germancano Dois gols A estreia Um para dar um incentivo Para diminuir O 2x0 E o outro Para sacramentar Uma das viradas Mais épicas Dos últimos tempos E mais uma Gloriosa Aqui nessa série Vai mano Fim de papo Caraca moleque Que jogo Que vitória E aí para encerrar Esse vídeo Agora sim 7.9 possíveis O time está crescendo O time está evoluindo Germancano Chegou Arrepiando Os adversários Depois dessa Meu irmão Tamo junto sempre Fica ligado Que tem mais vídeo Geração Gamer Não para E essa série Está a mil Confiram também O nosso modo carreira Goleiro Com Gera Junior O AZ Junior Aliás E confiram também O Geração Gamer 2 Com muita série De DLS 22 Em breve DLS 23 3 3 4